Olá pessoal, bom dia a todos do canal Diversidade e Cultura Olha que paisagem maravilhosa aqui pessoal Muito lindo mesmo o local aqui O canto dos pássaros Pássaro cantando é muito lindo mesmo pessoal A natureza é linda Vejam que maravilha A natureza é linda Belíssima paisagem pessoal Vejam bem que maravilha pessoal Lindo demais O canto dos pássaros O canto dos pássaros É isso aí pessoal Quem é inscrito no canal se inscreva Um grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau